Daquela mexidinha assim, é bola gostoso pra mim Daquela mexidinha assim, é bola gostoso pra mim Eu me lembro daquele dia que você dançou pra mim Meu coração enlouqueceu, eu fiquei tão bobo assim Com esse corpo de sereia, eu me apaixonei por ti Daquela mexidinha assim, é bola gostoso pra mim 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 Eu me lembro daquele dia que você dançou pra mim Meu coração enlouqueceu, eu fiquei tão bobo assim Com esse corpo de sereia, eu me apaixonei por ti Daquela mexidinha assim, é bola gostoso pra mim 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 Daquela mexidinha assim Daquela mexidinha assim, é bola gostoso pra mim Roberto Rocha, produções, divulgações e eventos